Olha quem chegou Caminhão WS Sound Caminhão WS Sound Aqui sim toca forte Tocando o terror Hoje no baile da penha o que vai rolar Só por varia pra essas meninas dançarem Caminhão WS Sound WS Sound Caminhão WS Sound Regen Luan Marques Isso sim é grave Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Os lua do céu me visitou E fez morada em mim Quando o medo se aboçou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Segue vibrando e me fez lutar Para vencer Me levantar E assim crescer Cunhos cerrados Olhos fechados Eu levanto a mão pro alto E grito vem comigo Que é do pão de pesadão Sou pesadão, pesadão Ainda erguemos nos castelos Vozes e ecos Só assim eu me perdi Sonhos infinitos Vozes e gritos Pra chamar que não consegue ouvir Hoje é um novo pra australha Pronto pra batalha A cabeça seguida serve pra seguir Se tentarmos parar, não é bem assim Ficaremos mais nem forte do que antes Do sul ao norte, agora os balotes Música da alma, abraçados e fortes Vem na pedrona, com a gente não pode Caminhão WS Sound Sou pesadão, pesadão, não Sou pesadão, pesadão, não Se o Deliz é chique, não se é pau a pique Que não mata o pique, fortalece equipe O som do repique, peço que amplifique Toca da rocinha, cheque em Moçambique Saber sua leva, já foi companhia Mas faço, faço, faço o seu caminho Uma atitude, ó, pique, pesadão Que relenta, repique, como o Raimundo diz Pisa, vamo embora, fiz, amizados e é DJ Luan Marques Pisa e fogão, som do bonde, bonde, bonde Pesadão Pesadão, pesadão, não Pesadão, pesadão, não Pesadão, pesadão, não DJ Luan Marques In my mind, in my head This is where we all came from The dreams we have, the love we share This is what we're waiting for In my mind, in my head This is where we all came from The dreams we have, the love we share Caminhão WS Sound And in my mind, in my head This is where we all came from The dreams we have, the love we share This is where we all came from And in my mind, in my head This is where we all came from The dreams we have, the love we share This is what we're waiting for In my mind, in my head This is where we all came from The dreams we have, the love we share This is what we're waiting for In my mind, in my head This is where we all came from The dreams we have, the love we share DJ Luan Marques Caminhão WS Sound Caminhão WS Sound Brasília, Distrito Federal Caminhão WS Sound Brasília, Distrito Federal 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 Brasília, Distrito Federal